Povinho é foda, how, eu não nego Tô de mal com o mundo, terça-feira à tarde Já fumei um, ligeiro com os covardes Só confio em mim, mas ninguém se me entende Fala... o baltá tá me assistindo cantar, socorro Vagabunda se salta banco, usando Gucci Versace Civil da Obot, usando o caminhão da Light Presente de greia, cavalo de Troia Nem tudo brilha, ré, relíquia, nem joia Eu não sei cantar acionais, desisto Não sei cantar acionais